Então é isso galera, já estamos de volta aqui para o segundo mundo desse tão incrível projeto junto E aí Jumper, tudo bem? Salve irmão Parece que faz tanto tempo que a gente não se vê né cara Pois é, faz tipo uns 20 segundos 20 segundos exatamente, o tempo voa cara Estamos aqui no segundo mundo, Crane Wood Forest, a floresta Crane Wood Não tem muita tradução, mas já vamos começar começando A primeira fase é o Barrel Shield Bust Up, algo do tipo estouro de barris de escudo E a gente vai ter muito barril escudo nessa fase Essas fases assim elas adoram ter coisas escondidas nos cantos E bom, é nessa hora que a gente decide se vai suicidar ou não Mas se eu não me engano já tem um... isso é bem cabível porque daqui a pouco tem um barril palhaço aí Nosso terceiro barril palhaço se não me engano E a gente já vai, aproveita e... que não é aqui digas de passagem Mas aí a gente não precisa de dois para simplesmente achar um barril palhaço Esses macacos traidores aqui eles vão nos pegar Então sempre fique aqui e do virado lá do cerco, não faça isso que nem eu, tá? Se não você vai... você vai varar o barril e sabe se vai fazer o quê? Aqui temos nosso amiguinho ratinho, é só ficar fazer isso com ele Provavelmente nada aqui, mas tudo bem Aqui tem... mais um marcar para os traidores Mais uma leva de marcar para os traidores, mas dessa vez tem que passar rápido Obviamente aperta voltando de correr para passar o mais rápido possível, né? Aqui se não me engano não tem nada mesmo Opa! Mais um problema Ué! Ah! Ai meu deus! Nossa! É que na verdade eu esqueci que precisava apertar o botão para cima para pular né? E ai deu zica Mas tudo bem vai É... me vem depreendendo Começando bem o segundo capítulo, né? Mas o que importa é melhor errar no começo do que errar no sabe se vai onde E do que o começo da série, por exemplo, né? E ai não tem nada mesmo Não tinha nada Ai é só alegria Que? Podemos tentar jogando É, eu tinha o que eu gosto de fazer ai, não deu certo Eu não tinha nada É que eu não sei se faz diferença para tipo um pulo e ai o negócio está escondido lá no cantinho Eu não sei É, pode até ser, mas ai realmente seria mais crueldade do que eles geralmente costumam É, no caso do nosso amigo Kid ai, que o Jumper está jogando Geralmente o hitbox dele, a parte que serve para acertar, é mais para cima Então você pode deixar as perninhas dele meio meio... Você pode não ficar tão preocupado com as perninhas dele que ele meio que passa ileso disso É, perninha atrofiada do Kid É que na verdade, é meio que as meias dele na verdade, né? Ele não usa as meias muito apertadas, digas de passagem Aqui tem aquela parte maravilhosa que lembra... É... A questão do cara... O teu joguinho e você é longe... É, pode passar ai embaixo que elas não te pegam Nem compensa te pegar aquelas bananas ainda mais por causa que... O Donkey Kong depois fica... Se eu te arremessar você morre? Melhor não, cara É, eu acho que eu morro sim por causa que essas vezes o país são cabuloso Lá embaixo tem a parte do barril palhaço, então vamos aproveitar O que precisa ser comigo se eu não me engano, né? Deixa eu ver... Tá bom Opa Beleza, então é só fazer esse girinho Se você fizer o girinho pra esquer... Direita não tem nada Mas se você fizer o girinho pra esquer... Eis o barril palhaço O Warp Barrel Agora que eu lembrei o nome certo disso, né? Como eu já fiz várias fases, agora é a hora do Jumper acabar essa Então, apesar de que esse barril palhaço tá um pouquinho depois do normal Mas faz parte, né? Faz parte por causa que já dá pra cortar uma boa... Um bom pedaço da fase Porque acredite, essa fase é grande Essa fase é grande e depois vai ter uma ainda maior Opa Vou fazer a mesma porcaria de antes Deixa o gatinho lá, porque sabe se dá o quê Passa voando aqui E aí, cuidado de novo Cuidado pra não cair, né? Que nem eu fiz aquela vez Isso Aqui não vou pegar nada disso Aqui só vou pecar aí pra pegar a moedinha E aqui acho que vou deixar com o Jumper por causa que... Está na hora dele brilhar Boa Aí tem que passar rapidão, né? Tento achar alguma coisa ali Ah não, melhor nem... Só se você quiser mudar pra eu mesmo Pra mim, né? Aí tem uma TNT que a gente usa lá na esquerda pra... Explodir isso daí E aí está mais um bônus Lá em cima acho que não tem nada não A gente já tem toda outra vez Tá Mais um bônus e só achar moeda Esse aí tem que passar indo pra cima Com cuidado com esses Macaquichos Tá bom Tentei rápido, faz mais Faz parte É, faz parte É O único problema mesmo é que esse bônus a gente tem que voltar lá embaixo E tem Macaquichos aqui embaixo, não é? Se eu não me engano É E eu tento me jogar É, é melhor eu tentar que eu posso fazer meio que o giro me jogando E aí eu tenho um controle, né? Mas não sei se vai dar muito bom não isso É É, então Meio que na sorte, mas Eu até prefiro que é melhor que seja eu Por causa que pelo menos com a Dixie aí a gente tem uma noção melhor do Hitbox Sim Aqui é só esperar um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho E aqui Nem pense em dar o giro Só cai direto E pega a moeda Se não Não dá tempo de De ficar esperando não Beleza Uh! Aqui não tem nada Mais Jumper pelas vezes Amiguelites E mais macacos E mais macacos de vez de passar Acho que não Muito obrigado barril Pô! Tinha uma ai também Vamos ver se tem coisinha em cima Fiquei triste agora Fiquei triste agora Abre aqui Ah meu Deus Daqui a pouco eu to indo para lá embaixo Ainda bem que quando eu caio lá embaixo Eu volto depois Pô! 断 Ai meu Deus Ainda que o Jumper passa uma parte de cima Ah ou o Jumper passa ileso Senhoras e Senhores Ah, Jumber, mas tem um problema Eu descobri que eu esqueci de gravar Apertar o play aqui Ah, tô brincando, cara Já tô Já tô dando aquele Pequena parada cardíaca do pessoal É, tem uma coisinha lá em cima, não tem? Que eu me lembre Mas tem que pular e jogar Ah, era lá mesmo, só que a câmera tinha que estar mais pra cima E a gente não tem o nosso amiguinho lá do Não, não, a TNT é pra quebrar ela na direita E o barril joga Que esse daí também é muito fácil Literalmente ele A parte mais difícil Ele tá olhando pra parede aqui É, literalmente a parte mais difícil é encontrar A moeda DK O carinha da moeda DK do que tal Bom, não vou Nem compensa Não, nem compensa É, por causa que Felizmente o bônus serve pra isso Aqui essas aranhas são inofensivas Elas ajudam pra caramba Tem coisa aí embaixo da árvore? Do galho? Não sei, só se me arremessar aqui Não, aqui, ó Aqui, ó, tá vendo? Não, aqui não tinha nada É, pode ter coisa aqui em cima também Ah, então só se me arremessar E quebrar o galho, não sei Mas eu convido que esse gráfico aí quebre Opa! Opa, nossa, foi meio na bacia das almas isso daqui Ah, agora que eu lembrei É o melhor ter deixado com Porque não tem o barril DK lá em cima, né? Senão a gente vai ter que fazer a fase inteira de novo Mas tudo bem, a gente conseguiu Essa parte aqui cabulosa Que só dá pra fazer com a Dixie Dicas de passagem Né? E a gente tem que ir girando, girando, girando Que nem o pinhão da casa própria E chegamos no bônus Que também não é um bônus fácil, né? A gente tem que pegar 15 bananas Mas esses macacos Vão e vão e voltam É só basicamente Ah, não é também tão difícil assim Basicamente indo pra cima e pra baixo Virando pra esquerda e pra direita Às vezes acontece da banana aparecer No mesmo lugar que a gente tá Ou só virando E acabou Ainda com 10 segundos de sobra E é isso A gente já até acabou a fase Então agora basicamente é só Pegar aqui a grande bandeirinha E pronto A gente darei essa alma A próxima fase Ela é uma fase muito interessante Por causa que tem um monte de coisa Pra fazer nela Diga-se de passagem Aqui é o lugar de salvar o jogo Mas eu acho que a gente nem precisa No momento É a Riverside Race A corrida na beira do rio Bom, essa fase Ela tem um negócio de tempo Eu vou fazer o seguinte, Jumper A gente vai fazendo a fase Eu vou tentar fazer o mais rápido possível De prima Aí se por acaso A gente não conseguir A gente faz o resto No caso Porque compensa Compensa por causa que aí A gente não perde tempo Mas é assim Essa fase é como se fosse Uma corrida contra o tempo Ela tem um jeito de você fazer Uma corrida contra o tempo E a gente vai ter que bater o tempo De 1 hora e 15 segundos Pra conseguir No caso Um dos bônus Que a gente vai ganhar depois Então sem mais delongas Eu vou começar Tentar cortar o máximo De coisa possível Cortar no sentido De coisas Pra não precisar fazer E vamos que vamos Essas vespas Vem atrás da gente Pra encher o saco Se pegar A gente perde vida mesmo Aqui já aproveito E corto um negocinho Meus nêmesis Chegaram, né? Mas faz parte Aqui já aproveito E... Opa! Ah! Vamos por baixo Porque não dá pra ir lá Ainda bem que ele não pulou Ainda bem, né, cara? Lá tinha uma vida Mas estamos... Opa! Estamos... Não estamos preocupados Com vidas agora Aqui, se eu não me engano Tem um baú de invencibilidade Que já vai ajudar pra caramba Aí a gente pega essas vespas aqui Vai por cima Não pega o bônus Ai, droga Mas tudo bem Aqui acho que foi até mais rápido É... Já vai aqui por cima Faz aqui com o Nekara Já manda aqui Vai por baixo agora Vamos indo Que estamos no finzinho já Não deu pra pegar a letra N Mas não tem problema Porque a gente é hog Hog Vroom, 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 vroom Acabou 1 e 10 e 13 Olha, boa Mais rápido Outra vez a gente fez 1 e 13 e meio Mais ou menos assim Bom, e basicamente É isso a fase, né? Essa é a parte rápida Da fase Agora a gente vai fazer Tudo ao seu devido tempo Começa com o nosso Querido amigo Jumper, então Quer fazer a fase? Não, pode fazer Eu já fiz a parte Parte rápida aqui É... Aqui embaixo tem alguma coisa Nos cantinhos, talvez? Moedinha? Outro lado? Aqui não tem Mas nos outros lados Tem moedas As vespas Vem atrás da gente Meu Nemesis Está aí Já tinha uma moedinha Escondida lá em cima E aqui vem Além da moedinha secreta Vem mais uma Daquelas partes Que tem que fazer O pulo do Jumper O pulo do Kid Mas como o Jumper é pro Ele vai conseguir, claro Na primeira vez Quase Ai meu Deus O cara tá pegando jeito Deve ter treinado Umas duas horas também Quando eu Tô brincando É, se você Você faz no ar Ele faz o pulo no ar Só explicando pra nossa audiência Que é É um jeito Mas Tem que ser bem Quando ele pega na água Que ai de fato O corre o kick E ele Ele consegue fazer Esse pulo duplo Na água E é isso ai E ai estamos No primeiro bônus da fase E era um bônus roubado Ou não Ah, esse bônus é chato Realmente é chato Tem que tomar cuidado Com esse peixinho no meio E ainda Além disso Ir rápido Pra pegar as bananas verdes Antes que elas virem maduras Sei lá Ah, meu deus Eu acho que tem que ser Com o seu macaco É Tem que ser com a macacitia Por causa que Eu acho que ela é mais rápida É, esse bônus Pelo menos na hora de pular Ele não precisa de tanto medo Na hora de pular Por causa que Nossa Realmente A chance de dar alguma coisa errada É grande nesse bônus Pelo menos A gente não tem que fazer Todo esse pandemônio de novo De pular lá No rio Não, já cortei 30 minutos Speedrun Opa Pelo menos Vamos assustar os espectadores Deixa eu fazer uma coisa Meia Opa Nossa Eu errei na hora de pular Na Eu achei que eu estava Embaixo da água Mas eu estava acima Posso de novo? Pode Já volto Agora que eu já pulei lá Já volto Beleza Beleza Perda Bom, continuando agora Que o Jumper está ausente Aqui Só tinha bananas mesmo Aqui mais para baixo Não lembro se tinha coisa Normalmente não era aqui Que tinha coisa Mais um Nemesis de novo Mais Nemesis Voltei Jumper está de volta Opa Em cima Não há nada também Porém 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 Aqui embaixo Não tem moedas Mas aqui Já tem As amigas Joaninhas E aqui uma vida 79 Senhoras e senhores Boa Já dei um double kill Para lavar a alma agora Aqui tem umas bananinhas só Mais bananinhas aqui Aqui a gente vai um pouquinho Para a esquerda Depois volta Só para Opa Para despistar Né Pegamos a N aqui E agora A gente vai finalmente Pegar essa invencibilidade Para fazer esse kick triplo Aqui E chegar no bônus Faço Eu ou faço você Jumper? Fazer Beleza Mais um Beth the baddies Somente Com meus amigos Favoritos Né Eu já sei o jeito De fazer com isso Nossa senhora Meu Deus do céu Ai droga Tinha que errar No último Né Desculpa Ai Vamos ter que fazer De novo Aquela parte Mas tudo bem Que aqui Acho que dá Para É Vamos pegar Simplesmente Aquele invencibil De novo Lá atrás E vamos que vamos Vamos Essa anulia desatada Também Tento mais uma vez Sim Tem que destruir Suas nêmeses Tem que destruir Meus nêmeses Esse daqui Acho que é melhor Fazendo o Enfim O que eu não fiz Né Diga-se de passando Se quiser eu posso fazer Claro É melhor Pelo bem De quem está assistindo Nosso vídeo Eu acho que é melhor Mesmo Eu acho que é melhor Mesmo A gente tem que Isso e os nêmes É bom Mas a gente pode Fazer isso Em casa Mesmo Ou seja Lá onde for Vai lá Jumper Dê a eles O que eu não Consegui dar Vamos ver Olha o caralho E aí precisa de uma janela De um nível e segundo Ele já consegue o negócio É O negócio É a nêmesesinha É a vespinha Exato Ah Não tinha uma moeda lá embaixo Não Aqui ó É Tinha uma moedinha Ai meus nêmeses da vida Vamos lá A gente tem que enfrentar Os nêmeses Opa Nossa Nossa E se você sentiu A falta da moeda DK Não se preocupe Ela está por aqui E vai precisar De mais Dos nossos queridos Saltos do Jumper Primeiramente Combo E vamos lá Jumper Se bem que eu não te dei Uma hora muito boa Pra mudar Não é mais Ah Foi no ar Agora foi na terra É Relaxa Eu perdi mais tempo Naquele bônus Agora foi literalmente Afundando Um jeito Uma vez Uma vez de cada jeito Meu Deus Agora não consegui nem subir Mas E nessa fase Joga na sua cara O contador de tempo Exatamente Pra deixar a gente pior ainda É isso aí E também É bem fácil Bem canônico O jeito Dessa moeda DK A parte mais difícil Mesmo É Chegar nele E pronto 5.56 hein Detonando Bom E lá se foi A Riverside Race E agora Squills on Wheels Mais uma daquelas fases De Seleiro No caso E essa fase Diga-se de passagem Ela Ela basicamente Consiga esses ratinhos Assim que você consegue Acabar com ratinhos suficientes Naquele caso Foi um só Você abre a porta Necessária E tem um conta O quê Eu não lembrava desse não Esse eu acabei de descobrir Pelo jeito Meu Deus Cara Olha só Gente A gente Fazendo descobertas Até em fases Que a gente já está jogando Pela terceira vez Diga-se de passagem Quase Eu pelo menos Na terceira Terceira ou quarta vez Caramba Nossa Sério Tipo A alegria Da gente Mostrar um negócio Assim Descobrindo Na hora Realmente Tem que Não Pior que Sabe o que eu estava pensando Ah Se eu não me engano Fica mais pra frente O negócio Lá do O Barril palhaço Era aqui Ou coisa assim Não A gente não tinha descoberto Acabou de descobrir Meu Deus Parabéns Jumper Isso aí Isso daí Valeu muito a pena É assim A gente vai tentando Descobrir Assim que der Se por acaso Ficar faltando algum Aí depois A gente faz Um capítulo Bônus Talvez Um super cut Assim Dos que faltarem E vamos que vamos Mas Essas descobertas Assim São meio que na hora E aí Que mora um pouco Da graça Do negócio Aqui tinha o que mesmo Nada Ah Era numa fase parecida Que tinha um Aí Tá certo Então vamos fazer o seguinte Eu vou até o primeiro portão Eu Aí o segundo portão O que eu tô fazendo Me matando Isso que dá pra lá E jogar ao mesmo tempo É minha vingança É minha vingança Ai meu Deus Isso foi muito bom Não diabo já não vai nem ideia Lavou minha alma Calculada Só foi pra dar um sustinho Lógico Aqui acho que eu tenho que pegar Um negocinho Ou Acho que não Ah não É muito difícil Sai daqui Baio Opa Bom Bem que eu podia Por causa do meu nêmesis Mas Como eu já te falei Agora a gente tem que acabar com nossos medos Já tô aprendendo a cabelada neles E aqui já temos o primeiro bônus da fase Senhoras e senhores Só coletar 20 estrelas Esse daqui na verdade já era mais ou menos fácil Melhor não falar muito Mas A parte mais difícil é se cair lá embaixo por acaso Mas com o giro aqui da Dixie Já resolve uma parada bastante Ah e quando essas portas aqui Vocês vão descobrir pra que servem Bem cedo Mais cedo do que tarde E agora com o jumper Deixa eu ver se tem coisa aí Eu não sei como que não acertou ele Sinceramente É que acho que tem que acertar o rato em si Nem que seja o rato É que é uma parte lá em cima primeiro Ainda eu tava pensando Com a minha velha ajuda Ah meu Deus Eu lembro desse bônus hein É o das Vespas Ah não Esse daí é básico De pegar banal Só que sem É o meu ajudaria Mas Não quer dizer Esse daí pelo menos Não tem o problema aquático Problema hidráulico Continua aí assim Continua assim E aí Décima sétima moeda hein Décimo sétimo Décimo sexto Na verdade Que outra era do chefe E aí Opa Aí é de onde a gente veio Quem sabe jogar pra cima Não Melhor jogar do lado Acho que jogando pra cima Daí é melhor Isso Beleza Verdade E aqui já tem um próton Já tinha um barril aí também Já tem o Que isso Triple É Nossa Incrível meu inglês Tem mais um negocinho Lá em cima Só comigo Nossa Acho que tem que estar Virado pro outro lado Isso daí é Como se diz Cruelidade com símios Mais uma moeda Décimo trivial A maior dificuldade mesmo É achar o lugar É Eu posso dar uma olhadinha Rapidinha numa coisa Claro É com a Dixie mesmo Eu não tô conseguindo Não é aqui Eu queria ver se tem alguma coisa Aqui nesse canto Acho que eu já tentei outra vez É não tem nada aqui Já Ainda bem que É só ele Aqui também não tem nada Nesse cantinho nada Nesse cantinho aqui nada A gente acabou de pegar umas bananas É Basicamente só isso Tinha que pegar o bagulho É pra te arremessar Ah é verdade Desculpa Dá pra te arremessar Uma outra coisa melhor também do seu É que tipo Ele pega o barril na frente Eu pego o barril em cima Entendeu Então tipo É Às vezes tipo naquela parte Mas lá em cima não tem nada A gente já tinha visto outra vez Não tem nada em nenhum desses lugares Aí em cima de Bodela Nossa Fui longe Mais uma portinha com cadeado Que vai ser aberta No seu devido tempo Mais um ratoncio Ratatouille Tinha coisa ali? Não Não Ela não tinha Não Não tem mesmo coisa nessas rodelas Não Tá Mais um ratoncio E o contador de energia Tá quase Double kill E mais um Nosso amigo Infelizmente Não tem que voltar Por causa desse barril E no Bom É No próximo Já Já conseguimos Força máxima Pra abrir a porta Se bem que eu não sei Muito sentido Porque tem que tirar Os ratos Pra Conseguir força máxima Mas faz parte Então os sacos Estão trabalhando Pra manter as prontas Fechadas Exatamente Não Pega eu lá Imagina se eu pico lá Bora 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 Ah não Como assim Como assim Meu Deus Tipo Isso não faz nem sentido Enfim A gente pega o nosso Queiro passarinho Aqui Esse passarinho É muito útil Primeiro Por dois motivos Primeiro Que ele vai Matar esse carinha Aqui E vai pegar A nossa letrinha G No caso E segundo Que é muito importante A gente tem que passar Com ele pulando Aqui Eu vou pegar as bananas E passando Com ele pulando A gente consegue Impedir que ele morra Naquele negocinho Nossa Tinha um negócio Aqui em cima Que a gente não tinha Pego da outra vez Uma mais da Prateada Caramba Bom Mas enfim A gente vai daqui E é só pegar E pronto E a grande A grande A grande coisa legal É que Passando aqui Com o nosso amigo Passarinho Como sempre Tem um bônus A gente ganha Um balão De três vidas Senhoras e senhores E essa fase Horrivelmente longa Acabou agora E bom Agora tem outro bônus Já que a gente Tá fazendo um por mundo Vamos fazer então A segunda variante Do bônus Assim Mais uma vez Sobrou pra mim Do velhinho Ganhar Você saiu É Não tem como perder Se você não participar Esse é um Roll safe Race 2225 Corrida até os 25 É simplesmente Quem fizer 25 pontos Primeiro ganha O velhinho simplesmente Fala as coisas De sempre E vamos ler o jumper Então O velhinho está devagar Está devagar mesmo Toma lavada por enquanto Eu vou falar muito Eu vou falar muito Para não zicar Aí começa um streak Que não para mais Olha o jumper Está aí também O streak dele O jumper Fazendo os combos dele Aí Match point Boa E mais uma vez Temos muitas bananas 40 bananas E duas moedas De salva É lógico que a gente Já jogou esse jogo Antes E bom A próxima fase É o Springing Spiders Que diga-se de passagem É mais uma fase De Mais uma fase De Troncos E como toda Boa fase De troncos Ela tem que ter Aranhas Bom Aqui já mostra Que tem alguma coisa Nesse canto Acho que não Apesar de ter umas O banana lá Não mostra nada Como vocês fizeram Desperguntado Sim Tem um barril palhaço Que está exatamente aqui Da outra vez Fazendo um pouco Behind the scenes A gente descobriu Eu descobri isso Sozinho E o jumper Não estava aqui Então Foi só risada Até de risada Agora fazendo a fase Finalmente do jeito Que foi feito Para ser feito Pelo menos Fora de speedrun É contigo Jumper Se quiser Pode mudar Para mim Quando você quiser Sem problemas Pronto E essa fase Diga-se de passagem Ela é bem longa Então vamos aproveitar E usar o corta Mentira Vamos aproveitar E tentar Ter o máximo De cuidado possível Já pegamos Uns 24 moedinhas Estamos quase chegando Lá na 50 Que a gente precisava Mas Aqui cuidado Que essa aranha Ela quebra O barril Que não está importante Não Mas dá para quebrar Aqui E aí a gente Pega essa moedinha Prateada 25 Mais coisinhas Mais coisinhas Lá e para cá Opa Aqui Deixa eu ver Se tem coisa Deixa eu jogar o jumper Nossa Olha só Isso foi Eita Isso daí foi Devidamente Minimetricamente Alguma coisa Aqui já tem mais uma aranha Como vocês já devem imaginar Antes de mais nada Vamos olhar a coisa lá em cima Aqui tem nosso amigo O squeaks Que é o nosso papagaio O que o papagaio faz Além de falar Ele mete Coisas para lá e para cá Polinhas para lá e para cá Que sei lá O que é uma nós Lá para a esquerda Não tem muita coisa interessante Mas aqui para a direita Que é uma área exclusiva Dele Está cheio de banana E Diga-se de passagem Banana é bom Aqui a gente já pega Duas moedinhas prateadas Que diga-se de passagem É muito bom Aqui a gente usa o ataque dele Para matar o nosso Conterrâneo Não sei de onde eu tirei Conterrâneo E aqui já temos o bônus Que não é um bônus fácil Mas mais um lugar Que a gente pode economizar tempo Aqui vai ter essa vespinha Que vai para lá e para cá Esperar ela passar E entra aqui em cima Que é onde vai ter As bananas verdes E torce para elas aparecerem Em bons locais Vamos torcer Dá para apertar para baixo Para ele ir mais rápido Para baixo Eu estou precisando Diga-se de passagem Agora parece um binho Ai, quase Sei lá se vai dar dinheiro Talvez Devei pegar moeda ainda Na moeda não Mas peguei pelo menos As bananas Agora vamos ver Matou Mas vai ter que pegar Moeda de qualquer jeito Antes de deixar o squeaks Para lá A gente tem que voltar aqui Que eu espero que dê para voltar Nem lembro se dá para voltar Já mata esse cara aqui Tem dois jeitos na verdade Ou você mata ele aqui E já vamos pegar essa letra O Ou você passa aqui por baixo Mas vamos aqui por baixo Que eu acho que é mais É mais vitória Deixa eu passar mais rápido Por esse carinha aqui Nossa, que sorte As bananas estão colaborando É só isso Olha Que isso Se bem que eu não posso dar molha Vamos lá Pronto Já choveu bastante tempo Vamos tomar cuidado aqui Com a Vespi E pronto Deve ter uma boa vantagem aí Quase 90 vidas já também E aqui com o squeaks A gente já ganhou uma moedinha extra Deixa eu só fazer essa partezinha aqui Que é comigo mesmo É, agora não dá para voltar lá Para ver se tinha alguma coisa Lá naquele canto Só se você quiser me jogar Naquele cantinho Bom, lá se foi eu Mas tudo bem Nossa senhora Ah, foi mal Tudo bem Deletei o parceiro aqui Mas o problema É não ter a vida extra Tem isso aqui? Ui Ainda bem que elas vão até lá embaixo Chegamos às 90 vidas É, se tuft não é brincadeira não Ah, tem coisinha aqui embaixo Eu acho à direita Tá vendo? Isso Ah, mas e a saranha aqui? Não, não É só pula Pula nela Que ela não te joga ainda Na É, e tenta pegar Acho que tem coisa lá na esquerda Se eu não me engano É, era só isso É, e joga lá em cima Só pular e que ele pega Tem coisa aí na É, quando ela jogar lá Você pega ela lá Não tem nada lá Acho que era só pra Só pra dar uma salvaguarda Ui Quase que eu me mato Ah, e precisava dela lá em cima Lembra? Pro DK É, não tem jeito Jumper A gente vai ter que fazer um suicide aí A gente pode terminar o Kong E aí faz uma fase mais alta É, termina o Kong Que é melhor sim É melhor por causa que Vai que a gente faz porcaria depois É, tem que ir embaixo primeiro Tem que ir embaixo No meio Se não me engano tem algo importante ali É, aí no canto Olha, duas vidas Valeu a pena E a esquerda nada, né? Nem lembrava dessas duas vidas aí É, aqui embaixo Tem coisa também É, e tem coisa mais pra esquerda também É, tinha coisa eu acho que nos cantinhos Ou Bom, não dá pra ver agora É, talvez Nossa, aconteceu um bug agora ou eu tô maluco? Eu não ouvi Ah, então eu tô com escape e vi coisa errada Então, era ali embaixo, né? É, ali embaixo Mas tudo bem Depois a gente pega A gente faz rapidão a fase e para na metade É, aí é só ir pra direita Ah, e tinha mais uma parte com ela depois, né? Mas tudo bem É, não Ah não, perdão Não é com ela não É, primeiro pega esse negócio do N aí E lá embaixo tem mais coisinha E lá embaixo tem mais coisinha Pra baixo Pra baixo mesmo É, só que é embaixo do barril Vê aí Esquerda e direita Não tem nada Bom, aí tem que ir na aranha Aí pra esquerda Pra esquerda? É A aranha que tava aí na esquerda Ui Nossa E aí pega A vida não sei se vai dar pra pegar Mas pula pra direita Primeiro E spoiler tem Tenta pegar a vida bem no cantinho Isso Boa, boa Aí já dava pra pular a parte lá embaixo Que não interessa muito E cuidado que ele vai te jogar na Isso Agora pega o barril E depois pula na aranha Ui Não Isso 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 Aí é só jogar no Porco espinho No portal aí Que depois ele faz zika com a gente É, isso aí Aí por em cima É, acho que vai ter coisa lá em cima É Já ajuda a estourar esse negocinho aí Ai meu Deus Tudo bem Não era tão importante assim Ufa Agora cuidado o pica-pau É aqui o pica-pau Aí ó Dá um pulinho bem embaixo Isso E pega o pica-pau agora Só pro lado aqui ó Isso Agora pra direita E aí tá o G Ufa 94 vidro 94 vidro Agora o bônus tá embaixo Aí depois tem uma parte que vai pra esquerda Com certeza É É, vai ter que fazer em duas partes Isso daí Vai ter que fazer em duas partes Vai ir errado É Tem que Esquerda e esquerda Isso Ah, não vai dar tempo Ou vai Pera aí Vai dar tempo sim Nossa 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 sim Foi tipo Na bacia das almas isso Não, ah Não, tudo bem Mas já pulou É Isso aí É E que tinha animais Não, é que eu acho que tinha uma coisa perto do bônus lá Mas não era muito importante Cuidado agora Ai Tenta fazer na decílio E não na subida Senão acho que dá zica Tá Isso Aí finalmente essa fase infernal Pelo menos essa parte já acabou Ufa Caramba Só moeda DK então Só moeda DK Mas aí a gente já tá crack né Essas coisas de 25 libras 30 moedinhas E aqui tá A 96 Ah, aqui tem um rato que cai Mais moedinha Mais banana Boa Ai meu Deus A precisão disso daí É maravilhosa Aqui tem coisa Aquele bônus do papagaio já foi Já Também precisa do Na verdade eu vou pegar o papagaio Simplesmente por causa Consegui uma moedinha lá depois Ah, só para os que estiverem interessados Eu vou mostrar também Aqui era a parte da fase que Em que seria se a gente não pegasse o papagaio No caso Quer dizer Quer dizer, se a gente não fosse pelo bônus E só de pegar o papagaio já ajuda um pouquinho assim Lá é o bônus Opa Deixa eu só acabar com esse carinho aqui Porque, bom, deixa a prova É, nem sei porque eu tô pegando essas letras aí Ai, droga Vai precisar de eu, né Ah, desculpa, Jumper Sem problema Nem devia ter pegado esse carinho Ah, sei lá, acho que ele até ajuda em certos momentos Não, ele vai rapidão ali Se pela esquerda Não vou mais fazer aquele negócio de novo, não Aquele bichinho tava colocado ali pra te ferrar mesmo É, exatamente Isso que é o problema Você vê que você queria subir o máximo possível ali pela esquerda E aí do nada Encontra Pior que é isso Uma vespa Vespas são maligmas Agora deixa eu ver se eu acerto aquela parte lá Uau 32 Mais um pouco a gente já pode comprar aquele O que que era mesmo? É, aquele espelho É Bom, mas em geral Dá pra perceber que esse toughest Esse código Que acaba com todos os checkpoints E quase todos os DK Os barris DK, né Ele já complica pra caramba Certas fases, né Por causa que Às vezes a fase é longa E ao invés de Da gente Poder usar algum tipo de De artimanha, né Pra Opa Pra Por causa da fase ser longa Não, a gente tem que fazer a fase inteira de novo Principalmente se for no final Quando perde Um que precisa dos dois No caso, né Bom Parte do 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 Apagar já era Achei que tinha coisa aqui Mas não tem nada Então Te matei à toa Verdade Bom, tudo bem Faz parte Amigos, amigos Mortos à parte Opa Até esqueci desse carinha aqui Ai, ai, ai Era por aqui, né Acho que era nesse mesmo Ou não Aí a gente Veja, a gente já passou A gente não percebeu Não, a gente é demais Era aqui mesmo Aí é o seguinte Você tem que me jogar Quando estiver no ponto mais alto Se eu conseguir tirar você daqui Aqui, né Ah, é aqui Aqui dá pra Aqui Pronto Ufa O que foi isso? Ai, meu Deus Eu fiquei travado lá Ah, não Ah, pensei que não dava pra tirar Daquela posição, né Aí ia ser o O quinto dos infernos Por outro lado Jumper É, tava tentando correr Ufa Aí é só me jogar lá Ah, não Primeiro eu jogo o barril, né Primeiro eu jogo o barril lá pro carinha Não, não Primeiro eu não Primeiro você joga o barril Isso Ué Ué Ah, claro Não, aí vai aparecer outra É só Será que precisa pular? Não, tem que pular e jogar pra cima Ué Isso Nunca vi isso acontecer É, e não joga tão próximo da madeira Isso Ufa Aleluia Agora você pode me jogar lá E aí a gente Sei lá Se acaba a fase Fazer um suicídio Esse jogo tá tromando hoje, né 3 a 0 por suposto Não, mano Não faz de frente mesmo Aí eu vou aproveitar e pegar aquela parte lá que tem duas vidas Acho que dá pra acabar a fase mesmo, né A gente tá quase chegando a 99 Aí a gente já acaba 99 e garante no caso, né É, faltou a punga lá Era aqui embaixo que tinha duas vidas, ah, nem lembro onde que tinha duas vidas, mas enfim A gente já passou Que era a parte onde tinha o bônus Ah, é verdade Quase, hein, Jumper? Ah, mas falta oito bananas Ser preparado pro grande E... I'm really just 11 cats Ai, que demais Foi difícil, hein Aí quando a gente acabar esse mundo A gente para e da próxima vez É, não vai ter mais esse Esse Deus nos acuda aí De precisar Como se diz Ah, aqui eu queria ver Só assistir uma coisa aqui pra esquerda É, tinha essa moedinha Eu vou ter que fazer o bônus de novo Ou era me jogar lá, né Mas... Agora a gente vai só me suicidar Por causa que... Não tem por que ficar mostrando mais coisa, né Ah, é Eita, nóis Tem uma travada louca aqui É, mas enfim Tem uma internet É, quando acaba Aparece a moedinha aí Especial E... Quer dizer que já pegou mesmo E vamos então... Não precisa terminar a fase Pra salvar isso, né Oi? Não precisa mesmo terminar a fase Pra salvar a moeda de cara Não, não precisa Não precisa mesmo É... Bom, então... Oi, desculpa Eu não sei o contrário Ah, tá Desculpa, perdão Bom, aqui a gente tem a cabine do Brash Esse cara simplesmente é o recordista, né Do... Daquele lugar lá que a gente tinha passado Aquela Riverside Race Ele me chamou de cérebro de banana E ele fala que... Ele conseguiu o Yumi 15 E ele diz que a gente não conseguia nem no dobro do tempo Ele fica revoltado Que a gente conseguiu Por causa que... Ele conseguiu... O recorde era dele por dois anos seguidos E ele deixou... E a gente deixou ele tão furioso Mas tão furioso Que, bom... É... Vai acontecer isso Esse tronco aí cai E abre-se uma passagem Pra um certo bonuzinho Que a gente vai conseguir depois da próxima fase É... E se a gente tentar voltar de novo na cabine dele Bom, acontece isso Ele simplesmente... Ele fala que... É diferente Ele fala pra gente não ficar presuntoso Por causa... Com presunção Por causa que ele... Ele... O que é inquiry mesmo? É tipo... Não sei Uma vistoria Alguma coisa assim, né O próximo é Bobin Barrel Brawl Que é tipo... É... Tipo... Combate dos barris Que ficam balançando Algo assim Ou... Ou... Ou o famoso BBB E essa frase Jumper Ela tem uma coisinha Que também eu descobri por acaso Né Na verdade na internet É... Mas assim Foi sem querer mesmo, né Era uma página assim Que falava de coisas aleatórias Do Donkey Kong, né E o que que eu descobri afinal, né Eu descobri o seguinte Além desse passarinho Que te joga aqui Deixa eu pegar e te jogar aqui pra cima É... Não, pera Me joga lá pra cima Me joga lá pra cima É... É... Nessa posição mesmo Não, não Acho que é um pouco mais pra esquerda Meludibriar? É possível Não tem nada aí? É... Acho que não tem nada Tá vendo? Um pouquinho mais pra... Ah, acho que é mais pra frente Talvez Bom... A gente pode tentar mais pra frente Então Pera aí Não Não é aqui não Mas era no lugar Que tinha esses pássaros aqui Que punha TNT pra baixo Ah, e só um aviso pro pessoal Aqui as águas tem piranhas Então a gente não pode É... Ah, depois então a gente faz Porque Eu tentei fazer um negócio aqui Mas é... Eu peguei o... A gente pegou o... O elefantinho Antes de mais nada Bom, a gente não pode Descinar a água Porque ela tem piranha A gente pode Sugar a água E lá diz L e R Os botões que a gente tem que usar É... O L literalmente Serve pra sugar E o R serve pra... Pra... Como se diz É... Assoprar A gente pode na verdade Usar qualquer botão A gente pode... Não qualquer botão A gente pode usar o X ou o Y Som, né Do Super Nintendo Que faz isso De qualquer forma É... Continuando aqui Esses barrizinhos De aço Não afumam Então você pode Pelo menos Ficar tranquilo Com eles Aqui você precisa Apertar pra cima E aí sim Jogar ele lá Que aí sim A gente vai ter O... Conseguir acertar O passarinho E perder o Batenité E agora Temos O nosso Bônus De achar moeda Com o elefantinho Esse aqui é meio simples Mas meio complicado Joga o barril pra cima Pra formar o negócio Vai com outro barril E jogue aqui Aparentemente ele não afunda Nem esse Você viu Eu fiquei um tempão E ele não afundou Uhum Talvez não afunde mesmo É Bom, aqui a gente tem que Aqui não dá Na verdade Pra... Nem pra sugar E nem pra pegar A gente tem que Meio que ir pra baixo Pular desse negócio Que... Bom, aparentemente Não afunda meu E aqui a gente tem Mais uma TNT Né? Essa TNT a gente Vai ter que sugar E a TNT Acredite Ela cabe com... Ela acaba com essas... Essas malditas Vespas vermelhas Ah, e a verde Elas acabam? Acaba com a vespa verde Acaba com tudo É tipo um inseticida É... Bom, aqui a gente Vai deixar o barril de lado Por causa que a gente Tem o nosso Amiga Joaninha Só pra pegar Esse... Esse trenzinho Aqui Né? Agora a gente Joga pra cima Mais uma vez Pra fazer uma ponte Que ficou horrível Diga-se de passagem Nem fez a forma Das bananas E aqui Pular bem pra lá Ufa E mais um... Um... Um barril pra soprar Cuidado pra ele não bater Nos amiguinhos E olha O caí na moeda de cá Esse cara aqui Tá tão perto Nossa Quero dizer Esse cara aqui Ele tá tão... Tão no caminho Que é praticamente É... Faz parte da fase Né? Pecar ele Mais bananas Que nessa hora Não se lembra E aqui pode ficar tranquilo Que não tem piranha Mas o elefante Como ele é leve demais Ele não afunda Aparentemente Aqui sim tem piranha Ó Opa Aqui joga pra cima E aqui está A N Letra N Nosso Pong É... Ah Eu tava até esquecendo Que eu posso soprar Né? Assopra aqui Eu não sei pra que serve Esse lugarzinho Sinceramente Talvez só pra pegar Um pouco de aguinha Lá tem mais Duas vespinhas Né? Que a gente Eu vou tentar acertar Na verdade Pronto Recupera um pouco Ah E aqui tem que assoprar Um passarinho Pra ele derrubar Um barril Né? Mais um lugar livre De pirãs E olha o que tem Aqui embaixo É... O bônus O bônus Tá lá embaixo E aqui Olha que interessante Não mate Essas joaninhas Por enquanto Elas vão formar um caminho E formando o caminho Você tem impulso suficiente Ou termo físico Que importe Né? O jumper Ou engine Ele sabe Pra chegar lá embaixo Pois é Quando você é modo joaninhas O elefante ganha 200kg Aparentemente É tudo questão de física Mas enfim É mais uma questão De que achar o bônus Ou pelo menos descobrir Como se chega no bônus É mais difícil Do que o bônus em si Aqui a gente já mete Aqui Fica meio longe Né? Mas tudo bem E assopra A vespa Um lugar que ela merece estar Mais um barriozinho Mais um crocodilo Que se vai Aqui por acaso Nossa Que travamento Aqui por acaso Não é Não é Faz parte É Mais um negocinho Certinho E Chegamos Acho que Mais ou menos Opa Uma moeda Que eu também não sabia Aqui joga por cima Ela vai pegar o carinha Não se preocupe Que não tem nada lá Né? Tipo Não tem nem um carinha Lá em cima Não sei Porque tem aquele negócio Talvez com uma TNT E se você fez tudo certinho Pegou todas as Kongs Aqui você vai ganhar conquista De ter pegado todas as Kongs Na Nesse mundo E essa é a última fase do mundo Senhoras e senhores Né? Claro Além do chefe E da Especial Secreto Sei lá Aqui a gente tem que fazer certinho Opa E Chegando ao fim A gente ganha Bananinhas Por acabar com Isso E Fim da fase Talvez tivesse alguma coisa lá Não sei lá Antes de mais nada Jumper É Podemos voltar nessa fase Que eu quero conferir uma coisa Se precisar A gente corta depois Né? No caso Qual? É Na fase lá que a gente estava Mesmo A Bob in Barrel Pode mudar pra mim Que eu acho que eu tenho Uma ideia de um esquema De como achar o barril Palhaço Dessa fase Né? Bom Isso daqui Não é aqui na verdade Né? Mas Se você faz isso daqui Aqui E usa a Dixie Olha como a gente vai alto Né? Não precisa Nem precisa usar a Dixie Né? Esquece Na verdade Eu não sei o que eu estou fazendo Porque É Muda aí Pula, pula, pula Isso Será que tem coisa pra cá? O elefante Dark Salles Quem é esse cara? Você viu aqui? Será que é um espectador? Não Apareceu um cara Chama Dark Salles Aqui Vai entender, né? Vocês malucos do Netplay Bom, tudo bem Depois Se precisar A gente faz E coloca como bônus Mas é Eita Dá pra conseguir mais 99 vidas Você viu? Eu acho que tá A gente morreu e Olha que coisa A gente morreu e ficou com 99 Talvez vai até 255 Internamente Bom Vamos então Pra fase secreta Lá no Opa Ah, sou eu, né? Sim, eu Bom, tamo indo Vamos que vamos Tá quase acabando Beleza aí, Jumper? Beleza, beleza Erich's Horde é tipo Horde é tipo um lugar assim De acumular coisas, né? Bom, não sei Tanto assim de jeito Mas é do Erich, né? E aqui é mais uma Daquelas fases De acertar o Mestre Mandol Essa é difícil, hein? Nossa senhora Mais difícil que isso Só se fosse as cinco iguais Exatamente E agora Vamos finalmente Pro chefe Que é a Erich's Ambush Aparentemente Pausado aí? Ah, desculpa Esqueci que Eu fui ver um E-mail que chegou Pra ver se era Derradeira Mas não Não, tudo bem Bom, aparentemente Aqui Era o lugar Que ela acumulava coisas E aqui é o lugar Onde ela te Arma uma Amadilha Pra você, né? Enfim Eu vou deixar Pro Jumper Porque eu fiz Da outra vez Esse daqui Mas é uma aranha gigante E temos que fazer Sem tomar dano Vixe Maria É bem simples Na verdade Só que vai complicando É simplesmente Pegar um barril E acertar Por baixo É só deixar Pode pular com o barril? Não precisa pular Acho que é só É só ficar com o barril Enfim É só ficar com o barril Parado Que ela te pega Ela pega O barril Vamos lá Então Diversão Que não acaba mais Sim Isso Bom, agora ela vai começar A ficar pulando um pouquinho Mais rápido Mas faz parte Se pegar as patas Dela por cima Não tem problema E daqui a pouco Ela vai começar A jogar caquinha Na gente Mas faz parte Tipo agora Tem um lugar Muito bom Pra ficar Que é sempre O canto inferior esquerdo Ficando lá As caquinhas Nunca acertam Então use isso A seu favor Agora ela vai jogar Nossa É a apelação É, só que o barril Tem que estar alinhado Com a cabeça dela Ah, não pegou nela Eu cheguei aqui Bom, vamos fazer uma de cada Então Tipo eu agora? É Ah, pode ser Ela segura retinha O barril também Ajuda a mirar É Ajuda a mirar sim É, tem chefe Que tal o personagem é melhor Aqui a Dixie realmente Parece ser a opção certa No caso Não, acho que é Particularmente difícil Também, né Tipo É Mas não posso falar muito Também Mas acertando quatro vezes É Ela ou ele já era A dona aranha Que subiu pela parede Ui É Por ser a vez Já era E agora ela vai começar A ir mais rápido E é só ficar agachadinho Aqui Que as coisas se resolve Eu espero Que se resolva Ui Quase Agora ela vai fazer a mesma coisa Mas é só ficar nesse canto aqui Que não pega o barril Acho É, realmente Ah, é só acertar ela E Bomba Lá se for a dona aranha Você deve ganhar como Que se fez sem tomar dano E Ganhamos um Esparadrapo De De Presente Mas que vai ser um esparadrapo Muito útil Liga-se de passar Essa mensagem Porque vindo aqui Indo lá no Swank Ah, sei lá É contigo Jumper Indo lá no Swank Não Funky's Rentals A gente usa o esparadrapo Para conseguir uma coisa muito legal Era justamente o que ele precisava Um remendo Por só um pouquinho de segundos Ele consegue uma nova banheira Ou sei lá o que ele chama Para navegar E uma das vantagens E uma das vantagens dessa banheira Que é o Rovercraft É que a gente consegue Ir por cima Daqueles lugares Conhecidos como Pedras, né? Primeiro vamos lá embaixo Para conseguir um negócio Sim E também tem mais uma coisinha Que os bem-aventurados E os bem-perceptivos Devem ter percebido também Que ficou faltando E a gente vai fazer isso No finzinho desse vídeo Vamos lá Muito bem Acho que esse deve ser o que? O quinto passarinho? Não sei Corta o quinto Pode ir na casa da vovó Pelo menos o quinto é Bom, não dá para subir na cachoeira Não dá para ir mais para esses lugares Mas lá Depois daquele segundo mundo Que a gente foi Tem uma cabaninha Dicas de passagem E aquela cabaninha É mais um lugar Mais uns irmãos Essa ideia é tipo A cabine do Do Bloomer O Blunder, né? No caso Eles chamam A banda eles podem chamar De Mr. Blunder Eles estão nos vigiando A gente acha que sabe tudo Sobre o jogo Mas a gente nem sabe Sobre o mundo perdido E parece que ele Ele entregou ao Paçocai Como ele mesmo diz E é basicamente isso Ele faz a mesma coisa Fala a mesma coisa Então acho que a gente já pode salvar agora E a gente insere esse vídeo Por aqui Porque O resto é É coisa que eu Ah não, não Dá para ir por baixo Mas tudo bem Ah, Jesus Com isso a gente salva Não precisa salvar mesmo Porque já tem o autosave Mas a gente só está salvando agora Para meio que acompanhar o progresso Tem 5 passarinhos na vovó E ela jogando Ela diz que ainda bem Que o vovô lá não sabe Do console Porque senão Ela nunca ia dar para ele 5 passarinhos 5 passarinhos Conseguimos 2 itens Várias coisas legais E Então parece que é isso Né galera Mais um mundo concluído Por enquanto ainda está Relativamente fácil Né Com os toughest Rumo ao 105% Que assim tão queremos Eu vou parar um pouco Porque minha voz já está Meio rouca Né E de tanto falar aqui Por duas horas seguidas Mais de duas horas seguidas Eu acho Mas a gente teve um progresso Né De certa forma E Bom Foi muito legal Ter chegado até aqui A gente já conseguiu Refazer o que a gente Tinha feito antes Né Em relação ao Ao progresso Que a gente tinha tido Né E aí a gente vai ver A coisa do terceiro mundo Só para checar então É É nesse castelinho Ou é no outro Acho que são dois mundos Diferentes na verdade Eita Tem mais um aí Né Mais um lugar de Olha que legal Esse é o Bramble O botânico É Ele fez algo Mas não deu nem para ler Vamos ver se dá para ler de novo O que ele fala Ele se mudou De algo Para ele Né Qualquer coisa a gente põe No próximo Ele adora plantas Você não ama plantas Não é São tão lindas Essa 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 imagem Esse quadro Me lembra De uma das minhas favoritas Aparentemente Né Provavelmente ele quer Ele quer Essa planta É Vamos ver o que tem Nesse mundo Aqui Mecanos Mecanos Aparentemente é um mundo Mecânico Né Olha Ganhamos até uma conquista Por entrar em Mecanos Mas vamos voltar primeiro Né Por causa que Esse mundo Se não me engano Acho que só é para ser feito Um pouco depois Esse vai ser o terceiro mundo Que a gente vai fazer Na verdade Que é o Cotton Top Cove Né Que é a A cova É De Em cima da 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 É A cova Com o algodão Por cima Né Mas a gente vai parar o vídeo Por aqui Então se o Jumper Estiver de acordo Com certeza E já fizemos bastante coisa Estou muito Muito contente Esse programa Tá legal Tá indo É Vai ser muito bom Ter isso no Youtube E que seja uma série Bem proveitosa Um pouco masoquista Mas bem proveitosa Daqui pra frente Que A gente vai adorar fazer E assim espero Bom pessoal É isso então Valeu pela audiência Espero que esse vídeo Chegue a muita gente Um abraço Até a próxima E a gente se vê Falou Jumper Bom